Preta da cor do pecado, meu, no certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Don't know, don't know, don't know, don't know Preta você tem o dom Rebola a ideia Com nós! D.A. Gata é dom Passa a música na hora e pra dançar Aê, deixa eu puxar um grito que é a merchan pra nós de baixo Aê, esse grito aqui é mais uma merchan que um grito É tipo assim, ó Tipo assim, ei, ei O Rony vem de batida e também tem bobeirinho Bobeirinho tem cor de quê? Sangue! Melhor que ajuda os policiais, ajuda os comerciantes O que vocês querem ver? Sangue! Vem e faz assim, vem Uou, 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 uou Rima que compare, seta de Ferrari E Mike vai rimando aqui na track Só que o Salvador fede tanto Que eu queria que você conhecesse o Ferrari Black Só que mano, tá ligado que eu vou te batendo E eu vou rimando agora nesse estoque Você é Pokémon, go, eu sou Pokémon Então nessa batalha você se Ferrari bloque Ei, mano, tá ligado? Pokémon de pedra, tetra que você não ganha E sinceramente, mano, você tá ligado que é Rima no beat Mas você só apanha Mano, fazendo freestyle, você tá de Ferrari Eu faço verso que é belo Só que você nunca ganha essa corrida rima repetida Então você é o Rubinho Barrichello E aí, Salvador? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Primeiramente, eu não sei por que você tá me cheirando ao seu estrume Falou de Ferrari Black e isso é perfume Eu sou PP da FF, perfume de bandida é dinheiro Deveria ter percebido que eu era ele Pelo bigodinho, tá de zoeiro Fechou? Só vamos seguindo Até porque, meu truta, pra mim você é só um menino Você quer falar de kit? Vou reparar em você Até porque, meu truta, você sabe é pra entender Esse cara repara em mim porque ele é meu fã E o seu relógio parece o da Hello Kitty da minha irmã Aê! Tiozão, você tá é me tirando Mas sinceramente, meu truta, você sabe que você tá moscando Esse cara aqui não tem rima louca Sempre pede pra começar pra atacar meu dente ou minha boca Sempre o que eu sou e nunca o que eu tenho Nunca meu intelecto, nunca o meu empenho Tiozão, vou te explicar Análise de disciplina, isso é batalha de MC Eu não reparo em você, ensina a sua rima Vamos lá! Barulho para as rimas de Mike! Salvador! Recomece, filho! Mata esse cara no trap 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 A barbe tá fraca, tipo você Porque eles tão esperando a energia dos MC Você vai perder trução Pra ser sincero, você nem era pra tá aqui Ele falou que eu tô de Ferrari E eu tô portando Ferrari Mas infelizmente, meu truta, por isso eu tô sopando Por enquanto eu tô Ferrari Mas daqui a uns anos Pode pra que eu vou tá de Ferrari desfilando Então separa um pouco Até porque, meu truta Você tá ligado que eu rimo nessa base Grave Na verdade, truta, se o papo é Ferrari Quando você tá rimando Você sempre bate a nave Pera Se você quer rima, você pode me chamar Enquanto você não tem por isso da batalha Com certeza, meu mano, eu já tenho que te expulsar Mano, você é engraçadinho Você é só piadista Sinceramente, truta Eu sigo nessa pista Eu vou te matando Eu sou filho de diarista Você não tinha que ser MC Tá mais pra repentista E aí, Mike? Eu sou repentista, mano E rimo pra peste Pode me chamar de repentista Muito orgulho de representar o Nordeste Oh Tá ligado, mano? Fazendo freestyle de você Agora dá pena Mano, eu posso fazer piada ou repente Posso mostrar que o Nordeste tem uma cena Mano, fazendo freestyle, mano Sabe, eu vou rimando Na moral, meu mano Sabe, cê é louco Você falou que o relógio é da Relokit Não O relógio aqui é do Lucas Shop Mas Eu vou te batendo Tio Essa aqui é a levada No pulso eu Uso o Lucas Shop Não é você que falou que tinha que ajudar a quebrada Oh Fala na moral Eu tô ajudando o cara Quem fecha comigo Bagulho é sério Ele manda as peças Ele manda tudo Manda até os artigos Mas eu vou rimando, você sabe Fazendo freestyle Olha, o seu naipe é de corredor Só que você só dá papo de político Então eu acho que você é o Ayrton Senador Patrocínio Lucas Shop Vamos lá Quem começa a ser Mike Joga a mão pra cima É semifinal, família Ah, na boa, véi Tá todo mundo bem Eu tô pago, parça Vem o pago, é Vem o pago, é Vem, vem E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sante Falou do meu relógio, esse baba ovo Que resmude na sua cara, ainda vou ganhar um relógio novo Fazendo freestyle, mano, você tá ligado, não investe os papéis Eu vou ganhar um relógio novo, porque minhas rimas são bem dez Representando o Nordeste com piadinha, meu truta, sinceramente, cê não vai ler Nordeste tem muita coisa, o que representa o Nordeste é nota neném Certo? Para um pouco, truta, você tá ligado, mano, que agora você se acha foda Nossa, eu tô fortalecendo o cara, só pra se enaltecer quando você chegar aqui na roda Tá ligado, mano, fazendo freestyle agora no improvisado Vamos fingir que a batalha é o Enem, o Salvador sempre chega atrasado Ei, mano, fazendo freestyle, tio, essa aqui é a estrutura Ele sempre chega atrasado, ainda fala que tem amor pela cultura Sempre chegou atrasado, mano, eu tava atrapando porque que agora cê tá julgando Eu vou te explicar, meu truta, sabe, com certeza pra você eu não tenho o que tá explicando Eu tô chegando atrás do truta, você sabe que eu tava correndo pra poder ter nota acumulada Mas por isso, se eu chegar atrasado, não te devo satisfação Por acaso cê é professor e vai querer fazer chamada Eu não vou fazer chamada aqui no repente Cê falou que é repente Mano, cê falou de chamada, a sua morte tá presente Fazendo freestyle, sabe que eu vou a mil Eu encaixo nessa batida, Salvador que vai pra puta que pariu Pra puta que pariu, meu truta, você tá ligado, meu mano, que eu já mando cê ir embora Eu chego tarde na batalha, mas eu fico até o final Diferente de você que perde, vai embora Certo? Você tá ligado, mano, que agora com certeza eu não me esqueço Eu fico até o final, você não fica até o final E olha que você tava antes do começo Cala sua boca, para de mentira, mano, de você dá pena Salvador perdeu, saiu chorando, olha ele lá de mão da da carravena Indo embora, indo embora Vai se fuder, você sempre vai embora Bagulho vai sério, você tá ligado, mano, um demônio na rima Você nunca que incorpora Olha o Salvador lá Não, truta, é sua impressão Eu tô aqui na frente na batalha, eu tô aqui parado Que droga que você tá usando pra ter alucinação Cê volta de mano, você tá ligado Tu tá aqui agora, esse daqui que é o legado Cara apaixonado Só que felizmente acho que nenhuma mina quer andar do seu lado Vamos ver essa matéria, família! É o seguinte, família, vamos fazer o merchan Eu e esses dois malucos aí, tamo partindo pro Amazonas Esse sábado Aê, grava nóis aí também Vamos lá, grava nóis aqui, ó Amazonas, dia 10, escola Dia 10 agora, tá ligado? Todo mundo aí, os manauora, tá ligado? Vamos chegar em peso Lá na vibe Manaus, logo 4-4-3 Tamo junto! Agora é votação, tá ligado? É melhor, eu quero o almoço nessa casa, gente É o momento de Jequiti Bora, olha pra cima de Mike Salvador Salvador é primeiro finalista da noite Palmas pro Mike, é quebrada! Não, não, não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu...